Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convorei todas as piranha no grupo do WhatsApp Socorro, hein? Socorro pra gostosa Esse é o MTS, aceita, faz votado que ninguém Puxa o palco, filho de rapaz Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convorei todas as piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem O Manu do Bar, ele quer sacanagem Os irmãos da firma, eles quer sacanagem Pode viver com a piranha, se joga na sucessagem Todos os amigos, eles quer sacanagem Arnipeta do bailão, elas quer sacanagem Todos os amigos, eles quer sacanagem Arnipeta do bailão, elas quer sacanagem O Manu do Bar, ele quer sacanagem Os irmãos da firma, eles quer sacanagem Pode viver com a piranha, se joga na sucessagem Pode viver com a piranha, hoje tudo é de verdade Pode jogar o bucidão, joga a checa com vontade Joga a checa com vontade Socorro, hein? Socorro pra gostosa Esse é o MTS, aceita, faz votado que ninguém Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas as piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer sacanagem O MC, ele quer sacanagem O Manu do Bar, ele quer sacanagem Os irmãos da firma, eles quer sacanagem Pode viver com a piranha, se joga na sucessagem Todos os amigos, eles quer sacanagem Arnipeta do bailão, elas quer sacanagem Todos os amigos, eles quer sacanagem Arnipeta do bailão, elas quer sacanagem O Manu do Bar, ele quer sacanagem Os irmão da firma, eles que é sacanagem Pode vir, vem capiranha, se joga na sua mensagem Pode vir, vem capiranha, hoje tudo é de verdade Pode jogar o bucidão, joga checa com vontade Joga checa com vontade Lá vai fogo Mas em dia a gente encapou, caralho só lançar prava Caralho! Cuba, 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 cuba Bateu na tua pão, cuba, 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 cuba É o impacto em tudo meu ser Bateu na tua pão, bateu na tua pão, bateu na tua pão Socorro hein, esse é o Mano MTS Aceita, mais votado que nunca hein Apaga a luz aqui no Vale a Hora, que começa É piranha, se joga na caixa, se joga na pica Apaga a luz aqui no Vale a Hora, que começa É piranha, se joga na caixa, se joga na pica Apaga a luz aqui no Vale Esqueixar tudo, mais curinho, mais curinho Apaga a luz aqui no Vale Esqueixar tudo, mais curinho, mais curinho Meu brato na treta, queirando por tempo Brato novinho, vou te loucacer Agatha comigo, DJ to covarde Vamos foder na sua baixa Tu me puxando meu cabelo, me puxando meu cabelo Por causa do DJ, ele botou sua porrada Seca, toma rajatão, toma rajatão Ele botou sua porrada seca, toma rajatão, toma rajatão Ele botou sua porrada seca, toma rajatão, toma rajatão Ele botou sua porrada seca, toma rajatão, toma rajatão Ele botou sua porrada seca, toma rajatão Mas dizia assim de cabal, caralho, só lança brava Caralho Socorro hein, eles vão embora MTS Adesse, aceita itam Pais voltado que bom gangue Apaga luz aqui no baila Hora que começar É piranha sentada no caheca Sentado na pícare Apaga luz aqui no baila É piranha sentada no caheca Sentado na pícare Apaga luz aqui no baila DE ESQUNÁTADO 它 escuro lembra AS吸 Apaga luz aqui no baila Des черta L mitt meu braço nascente Apeira no'tef Brata novinho Vou te enlцы a cagar comigo DJ do covarde Vamos por dentro da sua base Tu me puxando meu cabelo Me puxando meu cabelo Por causa do DJ Ele botou sua porrada Cica Toma, radial Tama, radial Ele botou sua porrada Cica Toma, radial Ele botou sua porrada Cica Vambora 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 Socorro, hein? Socorro com a gostosa Esse é o MTS, aceita Mais votado que ninguém Imagina eu de quatro, tu colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Sento, sento que ele se amarra, sento, sento que ele se amarra Me amarro em bandido, que me deixa forte Vem sarrar de parafau Vem me sarrar de glock, vem sarrar de parafau Vem me sarrar de glock Imagina eu de quatro, tu colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Sento, sento que ele se amarra, sento, sento que ele se amarra Me amarro em bandido, que me deixa forte Vem sarrar de parafau Vem me sarrar de glock, vem sarrar de parafau Vem me sarrar de glock Vem me sarrar de glock Socorro, hein? Socorro pra gostosa Esse é o meu nome de terrestre Aceita, mais botado que ninguém Puxa o palo e siga, rapaz Bem loucura pra caramba, diz que a culpa é da cachaça Imagina eu de quatro, tu colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Sento, sento que ele se amarra, sento, sento que ele se amarra Me amarro em bandido que me deixa forte Vem sarrar de parafau, vem me sarrar de glock Vem sarrar de parafau, vem me sarrar de glock Imagina eu de quatro, tu colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Sento, sento que ele se amarra, sento, sento que ele se amarra Me amarro em bandido que me deixa forte Vem sarrar de parafau, vem me sarrar de glock Vem sarrar de parafau, vem me sarrar de glock Vem me sarrar de glock Não vem moleque, hoje um pouco está meu crau É bola gostoso, hoje o bonde tá legal Não vem moleque, hoje um pouco está meu crau É bola gostoso, hoje o bonde tá legal Mega tão tá rolando, parem tão tá batendo Vai na minha baica funda, vai no chão desenvolvendo Se alguma coisa acontecer, você senta com todo amor Se alguma coisa acontecer, você senta com todo amor Brata na preta, feira no fudê Brata na vinho, motilo PC A cagar comigo de jeito covarde Vamo fudê na sua parte, tu vem puxando meu cabelo Vem puxando meu cabelo Por causa do DJ, ele botou sua porrada seca Só cor, hein? Só cor pra gostosa Ele joga no MPS, aceita Vai botar no Chibonk, hein? Não vem moleque, hoje um pouco está meu crau É bola gostoso, hoje o bonde tá legal Não vem moleque, hoje um pouco está meu crau É bola gostoso, hoje o bonde tá legal Mega tão tá rolando, parem tão tá batendo Vai na minha baica funda, vai no chão desenvolvendo Se alguma coisa acontecer, você senta com todo amor Se alguma coisa acontecer, você senta com todo amor Brata na preta, feira no fudê Brata na vinho, motilo PC A cagar comigo de jeito covarde Vamo fudê na sua parte, tu vem puxando meu cabelo Me puxando meu cabelo Por causa do DJ, ele botou sua porrada seca Só cor, hein? Só cor pra gostosa Ele joga no MPS, aceita Vai botar no Chibonk, hein? Pumba, 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 pumba Pumba, 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 pumba É o impacto do meu song Tenta, 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 tenta Bateu na tua, puffy Bateu na tua, puffy Puxa o fone, filho de rapaziada Seja um Deus escuro, escuro, escuro Só a cor, hein? Esse é o nome do MTS É o impacto do meu sonho Tenta, 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 tenta Bateando na tua, bateando na tua, bateando na tua, bateando na tua Puxa o palo, filho de rapariga Apaga a luz aqui, não vale a hora que começa Apaga a luz aqui, não vale a hora que começa Apaga a luz aqui, não vale a hora que começa Apaga a luz aqui no baile Despejar tudo no escurinho No escurinho No escurinho Socorro, hein? Socorro pra gostosa Esse não foi no MCS Aceita, faz o botado que não quer Puxa o pole Fez de rapariga Vai começar a brincadeira Vem com mulher com aquecimento Quero ver você soltando Quero ver você faitei, faitei, faitei Quero ver você faitei, faitei, faitei Quero ver você faitei Usa, abusa, faz o que quiser As piranhas que não fazem Coisa de fuder em pé Vai, afusa, abusar Ela faz o que quiser As piranhas que não fazem Coisa de fuder em pé Mel em parque, tô no meu saco Batendo na tua bunda Sei que você gosta muito Ela não vê você soltar, ela não vê você vai ter, vai ter Vem que você gostar muito Vem que você vai ter, vai ter Vem que você vai ter, vai ter, vai ter Vem que você vai ter, vai ter, vai ter Vem que você vai ter Comza, abusa, faz o que quiser As piranha aqui do Parle gosta de fuder em pé Vai começar a brincadeira Mergulha com aquecimento Quero ver você soltar Quero ver você caitei, caitei, caitei Quero ver você caitei, caitei Quero ver você caitei, caitei Abusa, abusa, faz o que quiser As piranha que do pai lhe gosta de fuder em pé Abusa, abusa, ela faz o que quiser As piranha que do pai lhe gosta de fuder em pé É um impacto em todo meu saco batendo na tua bunda Sei que você gosta muito Quero ver você soltar Quero ver você caitei, caitei, caitei 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 Abusa, abusa, faz o que quiser As piranha aqui do baile gosta de fuder em pé Vai ela causar, abusar, ela faz o que quiser As piranha aqui do baile gosta de fuder em pé Escolhe quem pra tu quer, daqui eu vou quebrar o seu barraco Fode, fode, catador, que um velho não vai poder bocata Escolhe quem pra tu quer, daqui eu vou quebrar o seu barraco Fode, catador, que um velho do saco Quando fode, festa é foda, hein Mas ela gosta de pranzar e quer prazer a todo risco Então vem sentar gostoso do seu mendigo favorito, então Vem, mulher, quer prazer a todo risco Vem sentar gostoso do seu mendigo favorito, então Escolhe quem pra tu quer, daqui eu vou quebrar o seu barraco Pode, pode pro catador, que um velho não vai poder com nada Escolhe quem pra tu quer dar que eu vou quebrar o seu barraco Pode, catador, ir pro velho do saco Escolhe quem pra tu quer dar que eu vou quebrar o seu barraco Pode, catador, ir pro velho do saco Quando pode, já pode Escolhe quem pra tu quer dar que eu vou quebrar o seu barraco Pode, catador, ir pro velho do saco Pode, pode, catador, ir pro velho do saco Escolhe quem pra tu quer dar que eu vou quebrar o seu barraco Pode, pode, catador, que um velho não vai poder com cada Escolhe quem pra tu quer dar que eu vou quebrar o seu barraco Pode, catador, que um velho do saco Quando pode, peça é foda, hein? Mas ela gosta de pranzar e quer prazer a todo risco Então vem sentar gostoso do seu mendigo favorito Então vem, mulher, quer prazer a todo risco Vem sentar gostoso do seu mendigo favorito Escolhe quem pra tu quer dar que eu vou quebrar o seu barraco Pode, pode, catador, que um velho não vai poder com cada Escolhe quem pra tu quer dar que eu vou quebrar o seu barraco Pode, catador, que um velho do saco Escolhe quem pra tu quer, daqui eu vou quebrar o seu barraco Pode catador, e pro velho do saco Quando pode, já pode Escolhe quem pra tu quer, daqui eu vou quebrar o seu barraco Pode catador, e pro velho do saco Pode catador, e pro velho do saco